E hoje vamos fazer uma conserva de cebola simples e fácil. Para nossa receita vamos precisar de cebolas e quanto menor for, melhor será. Se você não tiver essas cebolas pequenas, você pode utilizar cebola grande, daí você parte mais ou menos em quatro pedaços. E na minha receita eu vou utilizar também pimenta biquinho, mas é opcional, se você não quiser colocar não tem problema. Vou utilizar também um pouco de alho, aproximadamente meia cabeça de alho. Vamos levar a água para ferver e também vamos esterilizar o vidro. Então o vidro que a gente vai colocar, você coloca aí água quente até transbordar e deixa esfriar. E na água que eu coloquei para ferver eu vou colocar aproximadamente uma colher e meia de sal. Eu utilizei aí o sal rosa, vou mexer tudo muito bem, daí a gente vai começar a colocar as cebolas. Quando levantar a fervura você vai esperar aproximadamente três minutos, daí você vai colocar o alho e isso vai deixar a cebola levemente salgada, também vai tirar todo aquele ardor dela e também vai dar uma pré-cozida, fica uma delícia. Então coloquei aí a cebola, vou esperar três minutos fervendo, depois eu vou colocar o alho, vou esperar mais um minutinho fervendo e daí eu vou desligar. Então desliguei e rapidamente eu vou retirar as cebolas, tá? Para poder cortar esse cozimento delas. Depois que eu retirar ainda nessa água quente, eu vou colocar a pimenta biquinho também para dar uma pré-cozida. Então vou colocar a pimenta, vou esperar uns 30 segundos nessa água aí quente e daí vou retirar a pimenta também. E enquanto isso eu gostaria de mandar um beijo para Abigail Queiroz de Baru. Comenta aqui a tua cidade, tá? Para que no próximo vídeo eu também possa mandar um beijo para você. Algumas pessoas comentaram que não estão recebendo os nossos vídeos e para que isso aconteça é muito importante que você deixe o seu like, que você compartilhe, que você comente. Assim a plataforma vai entender que você gosta do conteúdo e vai enviar sempre para você. Então eu coloquei também aí, gente, folha de louro, aproximadamente duas colheres de sopa de azeite e estou colocando um vinagre branco de álcool. Pode ser qualquer vinagre, pode ser o de maçã orgânico também, fica muito bom. Coloquei mais ou menos meio vidro de vinagre e completei com a água lá que a gente ferveu. Acrescentei também uma colher de sopa de açúcar e ervas finas. Então agora é só fechar e está pronta a sua conserva. Espera aproximadamente uma semana, daí você já pode estar se deliciando. Então essa foi a receita de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like e não esquece de se inscrever no canal. Que Deus abençoe vocês, a família de vocês, obrigado pela audiência e até os próximos vídeos. Tchau!